...para mostrar exatamente essa força que tem a arte e a cultura feita em português. Então vamos por aqui. Sempre viveram no mesmo barco, foram farinha do mesmo saco, da mesma marinha, da mesma rainha. Sobre a mesma bandeira, tremendo no asco, e assim foram seguindo os astros. Cortaram as amarras e os nós, deixando pra trás o ponto e o caixa, derramam até perder a voz. Em busca do inerso, silêncio mais inerso que está...